Temos aqui do Matheus Todeschini, nosso aluno aqui também. É um prazer enorme ter conhecido os dois na Dublacon, Sérgio e Luiz. Sérgio e Luiz, já aconteceu de vocês trabalharem na mesma produção? Isso acontece muito. Imagina, acham que o maior contato entre diretor e tradutor facilitaria o trabalho no estúdio? A gente tem dois dias para falar sobre isso. Esse é um tópico que é um dos tópicos que eu mais martelo. Eu chego a ser chato sobre isso. Eu falo muito com estúdios sobre isso e, inclusive, geralmente, eu passei a criar protocolos quando eu pego produções novas, que é tentar buscar sempre que possível, tipo, qual é o diretor dessa produção? E aí, geralmente, assim, como o Sérgio já conhece todos os diretores da empresa, geralmente, assim, boa parte, acho que 80, 90% do que eu traduz atualmente é para TV Group e geralmente gira ao redor do universo Disney, às vezes Netflix. E, então, assim, o Sérgio acaba tendo contato com todos os diretores da empresa. E aí, eu geralmente vejo quem está dirigindo. Ah, é fulano de tal? Ah, já tem contato. Oi, tudo bem? Estou dirigindo tal série, estou fazendo a tradução de tal série. Qualquer coisa que você precisar, qualquer feedback que você precisar me dar, qualquer coisa, por favor, eu estou aqui a um zap de distância, me manda, me chama, qualquer coisa, sem comentamento, se tiver dúvida, eu falo com você. Por quê? Já teve situação, acho que eu esqueci agora, é, lembrei. Uma das coisas que eu traduzi foi Grey's Anatomy. E aí, eu descobri, acho que um ano depois que eu já estava traduzindo, que a diretora em questão gostava de sala de cirurgia e não de sala de operação. Ok. Por que que não me falou antes? Porque eu fico assim, tipo, a pessoa passou um ano sendo irritada por aquela operação. Que toda vez que você se depara com aquela palavra, ah, eu falo de cirurgia. Tem que trocar. Eu não tenho como saber, assim, uma das habilidades que os tradutores não possuem é a mediunidade. A gente não tem como adivinhar os termos favoritos e também é uma questão de, porque assim, uma das coisas que a gente precisa mais ter como tradutor é um desapego com o texto que a gente produziu. Sim. Eu falo que ser tradutor é um exercício incrível para o eco. Porque a gente precisa entender que a nossa tradução é somente a primeira versão que depois vai ganhar vida na mão do... Vai passar, na verdade, pelo filtro artístico da direção. Então, o diretor, se ele faz o trabalho de casa bonitinho, ele vai revisar aquele material, ele vai ver aquilo ali, vai revisar com o vídeo. Então, ele já vai fazer ajustes que passam também por critérios de correção daquele texto, mas também por critérios pessoais. Tem frases, palavras que ele prefere. Só que isso vai chegar no estúdio e aí que ele vai realmente ganhar vida. Quando aquilo passar pelo dublador em questão, aquele texto precisa fazer sentido para a boca e para a história daquele dublador. Então, quando ele chegar ali no estúdio, a gente vai tudo mudar. E uma das coisas que eu fiz para descobrir isso, primeiro assim, foi acompanhar, eu já fui para o estúdio acompanhar. Hoje em dia já é um pouco mais complicado pelas questões de segurança. Talvez até pelo ser o tradutor da série eu tenho acesso e tal, mas antigamente era um pouco mais fácil. Então, eu ia acompanhar a dublagem no estúdio. E uma outra coisa que eu fiz, que eu até recomendo, eu acho que é uma forma que você consegue fazer online e que é muito mais tranquilo para a gente que tem a vida meio doida de tradutor, que é, se você é tradutor ou se você quer ser tradutor, uma coisa que eu super recomendo é você fazer um curso de dublagem. Porque você vai passar a enxergar o texto pelos olhos de um dublador. E isso muda tudo. Porque se você tentar dublar o seu próprio texto na revisão, você vai ver que você vai começar a cortar um monte de coisa. Que tem frase que está muito grande, tem palavra que está complicada, tem construção de frase que fica muito literária. Porque num livro, alguns textos ficam lindos, mas quando você vai falar, fica lindos. Dramático é outra coisa. Não sai. Isso, quando eu comecei a traduzir, eu comecei a traduzir... Foi Glee. Quando foi para a Delarte, saiu de São Paulo e tal, peguei, acho que no meio da série. Foi até muito engraçado, porque foi um dia que eu fui com... Eu tinha ido dublar com o Mário Jorge, que estava dirigindo. E aí eu lembro que chegou na hora... Eu não lembro quem que estava gravando no estúdio. Mas que foi dar o texto, e o texto estava... Tipo, eu acompanhava a série. E o que ele falou, o texto soou tão errado. E aí eu cheguei, sou de me meter mesmo, falei assim, Mário, está certo isso? Aí ele falou assim, ah, espera aí, não sei. Aí eu falei assim, passa aí. Aí passou a original. Eu falei, cara, não foi isso que ele falou, não. A tradução está errada. O que ele falou foi isso aí, tem todo sentido, porque era uma fala do Kurt, eu acho, que estava ele, que falava alguma coisa do irmão dele e tal. Do irmão meio postiço. E aí ele falou, pô, você saca bem inglês? Eu falei, saco. Ele, pô, não quer traduzir essa série, não? Eu falei, pô, pode ser, mas eu não tenho experiência. Ele, não, não tem problema. Você começa a traduzir. E eu converso com o Sérgio de la Riva, explico para ele e tal. Você começa a traduzir, se não estiver legal, beleza, deixa para lá, mas, pô, acho que pode ser uma boa. Aí eu comecei a traduzir. E aí eu tive muito feedback dos dubladores justamente por isso. Por quê? Por eu conhecer a série, eu conheci os personagens, então eu já colocava o texto na boca de cada personagem. Esse é o melhor dos mundos para a gente dublar. E isso foi o meu trabalho de ator me ajudou a fazer isso. A minha sensibilidade como ator de chegar, de conhecer o personagem e pensar, como é que esse aqui falaria? Esse aqui eu falaria assim, então eu já fazia um texto desse tipo e já pensando e já olhando e vendo onde é que lhe dava as pausas, onde que dava a ênfase nas palavras e já ia colocando a frase em determinada ordem que conseguisse pegar tudo aquilo. Então, assim, isso que o Luiz falou é essencial. Se o tradutor tem conhecimento de dublagem, não é à toa que muitos tradutores que são dubladores se destacam, né? O Manolo é um tradutor perfeito, sabe? É, porque sabe exatamente o que... Renato Rosenberg, a tradução dele também sempre foi muito boa. Então, assim, você tem... A Jane Kelly, pô, tinha uma tradução também excelente. Você tem isso de você ter esse contato, essa desenvoltura como dubladora e conseguir se refletir. A sensibilidade também. E conseguir refletir isso na tradução. A gente ganha um feedback muito bom. Então, eu concordo totalmente com o Luiz. Quem puder fazer um cursinho... E não precisa ter registro de ator, não precisa nada disso. Eu tenho alguns alunos aqui que já estão traduzindo em alguns estúdios e que estão dublando bem já. Você vê que na aula, você já vê a cabeça deles. Que vem um texto e na aula eles trocam. Já vai mudando e fica tão bom. E ajuda dos dois lados. Ajuda tanto para você como dublador, você ter essa facilidade, você entender, entender como é que funciona o processo, a coisa da tradução. E ajuda do outro lado também, você como tradutor, entender o que o cara vai enfrentar no estúdio para você saber o que você vai mexer. Como é que você vai trabalhar aquele texto já preparando para o cara. Até, na verdade, essa história de origem de herói do Sérgio na tradução, ela é interessante porque, assim, a dublagem, a gente tem um caminho das pedras muito clássico, né? Tipo, você vai se formar como ator e a dublagem vai ser uma especialização da carreira de ator. Então, assim, você tem que ser ator, você tem que ter o seu registro, você tem que ser todo bonitinho. Pelo amor de Deus, para aí de pular e tentar entrar pela janela. Mas a tradução, ela já segue um caminho um pouco menos óbvio, porque, embora seja muito incrível, eu acho, assim, incrível quando eu tenho contato com os tradutores que fizeram a faculdade de tradução, focaram nisso, não é a única porta de entrada para você entrar na tradução. Você precisa ter um inglês muito sólido. E você precisa estar muito disposto. Acho que isso, na verdade, é um fator que determina muito, que é muito disposto a ouvir feedback. Porque qualquer pessoa, assim, qualquer pessoa que tem um inglês muito forte, tem uma noção de português também boa, ela vai ser capaz de traduzir um texto. Isso não significa que aquele texto vai funcionar para a dublagem. É. Eu falo que eu entrei justamente na tradução, porque o Sérgio começou a traduzir, e aí aquilo decolou. Ele foi através da tradução e da proatividade do Sérgio que ele começou a dirigir também, e foi quando ele saiu do laboratório. Depois a gente pode entrar nesse capítulo. Com, claro! Mas... Não sei se você tinha uma ordem de assunto, mas a gente já está atravessando. Não, aqui não tem ordem. É isso aí. É tipo lost. E aí... Mas ele começou a traduzir, e aí, assim, numa questão lógica que a gente estava morando junto, a gente olhou e falou, precisamos pagar as contas. E eu já gostava, tinha me apaixonado pela dublagem através do Sérgio. Falava, não quer começar a traduzir? E aí eu comecei a traduzir quando eu chegava do laboratório. Então eu traduzi, tinha minha segunda jornada, eu trabalhava ali de seis até as dez, fazendo, acho que eu comecei com Pretty Little Liars, se eu não me engano. Pretty Little Liars também tinha... Ah, eu comecei a traduzir junto com... Assim, a minha diretora inicial foi o Sérgio, dirigindo, e foi a Mariângela. O que é incrível, porque tanto o Sérgio quanto a Mariângela são incríveis, assim, são dois dos melhores diretores que eu conheço na área em termos de disponibilidade para dar feedback. Se você tiver, se você se dispuser a ouvir, eles vão te dar todo o feedback. Tanto que eu sentava com a Mariângela e ela falava, ó, isso aqui eu prefiro assim, isso aqui eu prefiro assim, vem aqui no estúdio comigo, eu prefiro não sei o quê. E você vai aprendendo, e você vai melhorando, e você vai afinando. É, e comigo eu saio do estúdio e falo, Luiz, para de usar isso aqui. Eu não estou usando isso no texto, eu sempre mudo. A gente não usar algo, foi uma das primeiras coisas que ele falou. De vez em quando eu solto o meu algo no texto, porque às vezes alguma coisa não vai encarar. Mas tem personagem que não vai falar algo. É, é, depende.